Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Hugo Oliveira, meu RU é 34705-78 Estou aqui para apresentar para vocês meu portfólio Dessa vez a gente tem que fazer um vídeo documentário E eu pensei qual tema que eu vou fazer, qual tema que eu vou falar Bom, deixa eu me apresentar Para quem não me conhece, meu nome é, como eu já falei, é Hugo Eu sou professor de desenho de história em quadrinhos Dou aula em diversas ONGs aqui de Uberlândia E o meu intuito do projeto é poder incentivar a criatividade e o talento da garotada Uma coisa que eu quero mostrar nesse vídeo documentário aqui É que desenhar vai muito mais do que só desenvolver o talento E nas minhas propostas de aula, eu gosto de trabalhar a criatividade da criança Então assim, porque, vamos fazer uma pausa aqui Amo esse tema criatividade E o que é criatividade? Criatividade nada mais é do que encontrar a solução do problema É igual uma coisa que eu sempre falo Ninguém é criativo se não tiver um problema para resolver Seja qual ele for E criatividade não está associada com artistas, com músicos Não, criatividade é para todo mundo É geral, entendeu? Desde a pessoa que trabalha na cozinha Pode ser para um médico, pode ser para um pedreiro Criatividade é para todos, criatividade não é dom Criatividade ela se desenvolve E uma das ferramentas para você desenvolver essa criatividade é o desenho Então assim, eu gosto de usar o desenho como ferramenta para desenvolver a criatividade Então criatividade nada mais é do que você encontrar a solução para um problema E isso funciona perfeitamente em uma aula de desenho Porque eu chego, na metodologia que eu uso, eu chego com uma proposta Com um tema ou com um desafio Onde o participante, seja criança ou adolescente Ou adulto Ele vai ter que fazer todo o processo do desenho Para apresentar aquilo que foi proposto no começo da aula Então desenhar vai muito mais do que só o talento e a criatividade Desenhar você tem que ter perseverança, você tem que ter disciplina Desenhar você tem que ter coragem Desenhar você tem que ter, como eu disse, perseverança Porque nem sempre a criatividade vai estar Nem sempre a inspiração vai estar a seu favor Mas você precisa de apresentar aquela solução no final da aula Então tem aquela coisa também do bloqueio criativo Que às vezes a criança tenta fazer Você está vendo ali que ela está fazendo, que ela está se esforçando Mas por conta do bloqueio Então assim, e a criatividade vai ficando mais forte Na medida que você vai exercitando ela Então é isso Desenhar é muito mais do que simplesmente desenvolver o talento e a criatividade Desenhar você trabalha a questão dos valores também Como eu falei, perseverança, coragem, autocontrole, disciplina, foco E outros valores você pode trabalhar também na aula de desenho Às vezes o desenho pronto não é nem o mais bonito da aula O mais bonito mesmo é acompanhar o processo de criação O processo de criação que a criança ou o participante teve para fazer aquele desenho Desde a concepção da ideia até chegar na solução final do desenho Então desenhar é processo Quanto mais você desenha, melhor você fica Quanto mais você desenha, mais rápido você desenvolve a sua criatividade Certo? Então eu quero compartilhar com vocês algumas das aulas que eu faço Beleza? Essa aqui é minha pasta de portfólio Devo ter umas três ou quatro delas guardadas Com várias atividades feitas com os alunos Quero compartilhar com vocês algumas dessas atividades Como eu falei, desenhar é processo Quanto mais você desenha, melhor seu desenho fica Aqui tem desenhos de alunos Tem alguns desenhos meus também Como eu disse, cada aula é um desafio diferente Esse aqui é um desafio Esse aqui já é outro Você tem que fazer um desenho usando só figuras geométricas Nesse desafio aqui A proposta era desenhar combinações de comidas estranhas Então ovo com melancia Bolo com ketchup E daqui é criatividade de aluno Essa outra aqui envolvendo comida também Outro desafio que eu fiz aqui no dia das mulheres Desenhar sete mulheres diferentes E cada um com uma faixa etária Então como eu falei Desenhou, contornou, apagou Desenhou, apagou, contornou, coloriu Tá aqui o processo Então aqui ó Tem várias atividades Essa atividade que também eu achei bem legal Se os animais tivessem profissão Que profissão eles teriam? O gato ia ser modelo O pinguim ia ser o serveteiro O leão ia ser cabeleireiro Como eu falei, isso aqui tudo é criatividade de aluno Eles que fazem todo esse processo Tem essa atividade também do dia das mães Que eu fiz Então aqui ó Tudo isso aqui que vocês estão vendo Atividade de personalizar na capa de livro Tudo aqui que vocês estão vendo São atividades E desafios Para criança Ou para o participante da aula de desenho Então assim como eles Eu também desenho Atividade de colagem Tem essa proposta Essa também Essa Então aqui tem várias Como eu falei São várias atividades Para desenvolver a criatividade Através do desenho Bom Então essa aqui é minha pasta de portfólio Como eu compartilhei com vocês Alguma das atividades aqui Tem muitas atividades Muitas Além dessa pasta aqui Tem outras Que está guardada Ali Então como eu falei Desenhar é processo Quanto mais você desenha Melhor seu desenho fica Desenhar trabalha valores Como foco Disciplina Perseverança Coragem Tudo mais E desenhar tem Outros benefícios Que vai muito além Da criatividade E do talento Então assim Foi muito bom poder fazer Esse vídeo documentário E compartilhar com vocês Um pouco Do processo do desenho Vamos compartilhar com vocês Um pouco Do meu processo Dos benefícios Que traz o desenho Na vida de quem participa E para a gente poder Encerrar esse vídeo documentário Eu vou colocar um depoimento Aqui Ptitinho Assim ó Bem curtinho De uma das minhas alunas Das aulas Online de desenho Então espero que você goste Oi meu nome é Karen Eu tenho 12 anos Hoje eu sou aluna do Hugo Faz quase um ano E eu sempre gostei De desenhar Desde pequena E hoje eu vou mostrar Como os meus desenhos Evoluíram Desde quando eu comecei A aula Essa aqui Minha personagem É a Pitaia Uma gatinha De pelúcia Que eu tenho E essa aqui Era ela antigamente Depois que eu fiz a aula Ela ficou bem Mais evoluída Olha só Mudou bastante coisa Eu gostei mais dela sim Então é isso pessoal Como eu disse Desenhar faz bem Faz bem para a saúde Desenhar É tudo de bom Beleza? Vamos desenhar hoje?